Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo de esplendor, na trégua oculto a farás, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, revelai do céu nosso sono. Em Vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A Vossa besta proteja, quem vos amou fielmente. Neste som nosso atendemos, feiais planos louvados. No bem guiar Vossos servos, com Vossos sangue comprados. Ó Cristo repiedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não escondais Vossa face de mim, porque em Vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Eu exponi-me, ó Vós, Deus fiel, escutai-me por Vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da Vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as Vossas ações, recordando os Vossos prodígios. Para Vós, minhas mãos eu escendo, minha alma tem sede de vós. Por terras sedentas sem água, escutai-me depressa, Senhor. O Espírito em mim desfalece, não estou mais vossa face de mim. Se o quiseres já posso contar-lhe, entre aqueles que descem agora. Deus, minhas mãos eu escendo, minha alma tem sede de vós. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Me indicarei meu caminho a seguir, pois a Vós eu enravo a minha alma. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por Vosso nome, por Vosso amor, conservai-me a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em Sua paz. Amém. Oremos. Iluminai, Senhor, esta noite e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em Vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor, amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Salve Regina, Mater Misericordie, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamos, exoles filii e ve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Amém. Eia ergo, Advocata Nostra, e os Tuos misericordes oculos, at nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris Tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemes, O Pia, O Dulces Virgo Maria.